Fernando Garcia de volta a partir de Marília. Que lugar é esse aí, rapaz? Tá um braquearão crescendo aí, é pé de sítio, meu irmão? Parece que até que é, né, Rodrigo? Pé de manga, pé de amora, tem goiabeira, olha que bonito. A gente tá aqui nessa praça que fica na Santo Antônio, praça que leva o nome da falecida irmã do doutor Tomé, do pediatra do doutor Tomé. E tá precisando realmente dar uma capinada, tá feia a coisa, né? Não tá bonita não, viu? Tá feia a coisa, tá bem alto o mato. Inclusive, um morador veio aqui agora há pouco reclamar, falou se a gente não podia mostrar. E aos olhos de Rodrigo Moterani, nada escapa, e agora as lentes de Arthur Rodrigues também não. Estamos mostrando aí a situação que tá essa praça. acho que é Jussara Tomé, se eu não me engano, no nome da praça, aqui na Avenida Santo Antônio, uma das principais avenidas da cidade de Marília, Rodrigão. Ô, Fernandão, vocês estão aí, aproveitamos que o local proporciona, inclusive, assunto a ser abordado, que é a falta de manutenção, mas nós estamos aí de zóio no que tá rolando lá no Fórum de Garça. Duvido que cê sabe o endereço do Fórum, que avenida ele fica na tua terra natal. Olha, Rodrigão, a Avenida, eu não sei, mas ela fica, o Fórum fica do lado do Bosque e fica na frente da escola Monsenhor Antônio Magliano. Inclusive, lá no Fórum de Garça, trabalhou Dona Lúcia Helena da Silva até se aposentar como chefe de cartório e ainda trabalha. Seu José Garcia, oficial de justiça, aos 72 anos, diz que só vai se aposentar compulsoriamente quando fizer 75 anos. Meus pais trabalharam e ainda trabalham praticamente a vida toda no Fórum de Garça, Fórum da Comarca de Garça, onde está acontecendo hoje o julgamento de duas pessoas. Estão sendo julgados o Lucas Eduardo Vitor e o Cauã Henrique de Jesus Souza. Eles são acusados da tentativa de homicídio que aconteceu em 9 de maio de 2021 contra o Narciso dos Santos. Nós trouxemos a informação aqui na época, acompanhamos o caso, a identificação por parte da polícia, depois a detenção, toda aquela fase de inquérito, de apuração por parte da polícia, o indiciamento, né, Rodrigo? Aquela situação bárbara. O Narciso, numa madrugada, por volta das 4 horas da manhã, ali do lado da Secretaria de Educação, que é o antigo mercadão ali da cidade de Garça, um ponto muito conhecido, ele acabou sendo brutalmente agredido, inclusive quando estava caído no chão, desacordado, voltou a ser agredido. Apesar da gravidade das agressões, conseguiu sobreviver, foi parar numa UTI, ficou entre a vida e a morte, lutou para sobreviver e vivo está para acompanhar também o julgamento dos seus algozes, Rodrigo. Julgamento que começou por volta das 9 e meia da manhã e deve seguir durante todo o período da tarde. Ao final da tarde deve sair o veredito se são culpados ou inocentes por essa tentativa de homicídio que aconteceu no dia 9 de maio de 2021 na cidade de Garça, um crime que deixou todos chocados, né, Rodrigo? Uma cena realmente terrível, de extrema violência, que apesar disso o Narciso conseguiu sobreviver e deve estar acompanhando, para e passo, esse julgamento dos seus algozes ali na cidade de Garça.